Oração para as Crianças Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido São Francisco Marto, a pureza das crianças, eu vos venho implorar que seja conservada neste mundo de paixões. Os inocentes são agredidos de todas as formas, no corpo e na mente, e destroem as suas esperanças antes mesmo que possam embossá-las. Quem não tem esperanças e não tem fé, e desta forma os pequenos desta terra se encontram perdidos, sem rumo e sem leme. Por isso venho a vós, que fostes um menino abençoado por Nossa Senhora, que em Fátima vos apareceu, Dando a vós novos rumos, que em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, proteja as nossas crianças e afaste dela todo o mal, abrindo-lhes os olhos para as verdadeiras verdades, os verdadeiros valores. E saibam, nossas crianças, o rumo que devem seguir, e que a maldade dos homens delas se apartem. Abre-lhes sempre os caminhos, as mantendo puras em suas convicções e fé. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.